Neste domingo acontece a festa do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Uma programação especial foi montada para o 2 de julho, com inauguração de memorial, revitalização da Praça da Lapinha, espetáculos de teatro e música, além de um desfile que promete ser histórico. Um trabalho minucioso, que exige dedicação e olhar atento a cada detalhe. É assim que há mais de 25 anos o professor e restaurador José Dirson Argolo lida com a preservação de um dos principais símbolos do 2 de julho. Esse ano o trabalho foi maior em virtude do Bicentenário da Independência, que a gente precisaria dar a eles uma aparência muito mais digna e também que esse trabalho fosse mais intenso para que ele pudesse estar bem, não só esse ano, mas nos próximos anos. Essa foi a primeira vez que o caboclo e a cabocla foram desmontados para a restauração. Depois de dois meses de trabalho, eles ficaram prontos e voltam amanhã para o pavilhão na Lapinha. Com 95% das obras concluídas, a praça e a igreja da Lapinha ganharam nova roupagem, com a troca de piso e pintura. Uma das novidades deste ano é a criação de um memorial aqui no pavilhão da Lapinha. O local que antes era fechado para visitação vai abrigar uma exposição permanente e aberta ao público. O caboclo vai estar aqui o ano inteiro vestido, representando. Então a gente vai ter um grande fluxo de turistas e também de escolas, porque eu acho que um dos maiores problemas dessa festa é que ela é muito invisibilizada, principalmente para os alunos. Então a gente vai poder trazer alunos da rede estadual, municipal, da rede particular, para conhecer um pouco dessa história e valorizar esse entorno, que é o entorno da Lapinha e da Soledade. Dentro do pavilhão, as obras estão em fase de acabamento. Nesta área onde ficam os carros alegóricos dos caboclos, as paredes foram pintadas na cor verde e em formato de quadros, para incluir nomes de outros personagens que contribuíram para a independência da Bahia. A gente vai atualizar o nome de pessoas que fizeram parte da luta, que foram sendo ou descobertas, ou valorizadas, ou validadas nesses 200 anos de história. Maria Quitéria, Maria Filipe, ou outros grupos que não estão contemplados nas paredes, a gente traz essa escrita através de um patchwork com um bordado manual. O ambiente ainda vai contar com sonorização e telas interativas. A ideia é que o visitante, principalmente para quem não é de Salvador, possa sentir um pouco do que é a força dessa festa. A gente vai gravar nessa festa do 2 de julho as sonoridades da festa, e essa sonoridade vai ocupar o espaço aqui. Seu Jorge é morador da Lapinha há 67 anos e desde pequeno acompanha o cortejo. É gratificante porque a gente relembra esse momento, ainda que não foi da nossa época, mas a gente relembra os fatos narrados pelos livros e pelos professores. Já esta professora nasceu em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e há 40 anos se mudou para Salvador. Ela escolheu o bairro da Lapinha justamente pela história do lugar. Eu estou feliz mesmo. Venham gente, venham visitar o nosso bairro, porque aqui é um lugar de aconchego.